Hi, primeiro ano! How are you? Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, muito feliz, muito curioso, porque hoje nós vamos aprender coisas novas, tá certo? Então, hoje, primeiro de tudo, a gente vai revisar os animals que a gente aprendeu lá no comecinho do ano. Vocês lembram dos animals que a gente aprendeu lá no comecinho do ano? Então, a gente vai revisar algum desses animals, nós também vamos aprender as colors, certo? E nós vamos fazer também uma atividade bem legal, tá certo? Preparados? Are you ready? I am ready. Let's go? Vamos? Então, vamos. Tá certo. Então, agora a gente vai revisar os nossos animals, tá? A teacher vai perguntar aqui qual animal é e vocês aí vão responder, tá bom? Quero ver. Que animal é esse? Muito bem! É o dog. Vamos falar todo mundo junto. Dog. Dog. E esse daqui? Que animal é esse? Very good. A cat. Cat. Fala com a teacher. A cat. E agora, esse animal tão bonitinho, o que que é? Vamos repetir com a teacher, tá? Muito bem! E esse animalzinho aqui? Vocês se lembram? Então, nós temos o nosso dog, o nosso cat, o nosso bird e o nosso hamster. Alright? Tá certo? E agora, nós vamos ver as nossas colors, certo? A teacher pegou emprestado de um amigo pintor essa aquarela aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, a teacher vai mostrar a cor pra vocês e a teacher quer saber se vocês vão acertar que cor que é, beleza? Então, tá. Vamos começar aqui. What color is it? Qual é a cor? What color is it? Red. Red. Vamos lá, depois da teacher. Red. What color is it? Yellow. Yellow. What color is it? Brown. Brown. What color is it? Blue. 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 What color is it? Black. Black. What color is it? Green. Green. What color is it? White. White. What color is it? Pink. Pink. Então nós temos a color red, a color yellow, brown, blue, black, green, white, pink. Orange and gray, certo? Essas são as nossas colors, ok? Agora eu quero que vocês peguem a apostila de inglês de vocês, certo? E vamos lá na página 40 fazer o exercício 3, tá bom? Nessa página aqui, na página 40, e a gente vai fazer o exercício 3, certo? O que a gente tem que fazer nesse exercício, teacher? Então, a gente vai olhar aqui para as imagens, certo? Nós temos na letra A um dog, na letra B um cat, na letra C um bird e na letra D um hamster. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem caixinhas coloridas aqui, ó? Aqui nós temos a color yellow, a caixinha colorida de yellow. Aqui nós temos a caixinha colorida de white. E aqui nós temos a caixinha colorida de gray. E aqui a caixinha colorida de brown, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ver qual é a color dos animals, certo? Qual que é a color do dog, do cat, do bird e do hamster. E ligar com a caixinha colorida aqui, tá? Com a yellow, com a white, com a gray e com o brown, certo? Então, ó, vamos ver. O dog, ele é brown, certo? O dog é brown, então a gente vai pegar o dog e vai ligar aqui, ó, na última caixinha. Na caixinha que tá de brown, que tá de marrom, certo? Aqui, ó, o nosso cat. Que color que é o nosso cat? Muito bem. Gray, cinza, né? Então a gente vai ligar aqui. E agora, o nosso bird. Que color que ele é? Yellow, isso mesmo. A primeira caixinha colorida aqui, né? Então a gente vai ligar o bird com a caixinha colorida, yellow. E o hamster? Qual que é a color do hamster? Isso mesmo, é o white. Então, a gente vai pegar o hamster e a gente vai ligar com a caixinha que tem a color white, certo? E no final, vai ficar assim, ó. O Titor vai mostrar pra vocês. Vai ficar assim a nossa atividade, certo? Dog com brown, cat com gray, bird com yellow e o hamster com white. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa atividade. Agora, a prof tem uma sugestão de atividade pra vocês fazerem em casa e se divertirem bastante. A teacher quer que vocês desenhem um dog, um cat, um hamster e um bird usando todas as colors que a gente aprendeu hoje, beleza? Pode ser? Então tá. Vejo vocês logo, logo. Bye-bye. Bye-bye.